Olá, pessoalinhas lindas! Começando esse vídeo, gente, super, super animada porque não é mentira que vocês leram esse título aqui Eu ganhei um iPhone 8 Plus Abaixa o volume aí Eu nem grito, nem dou esse vídeo, meu amigo Super pare, porque eu tô muito, muito feliz E hoje eu vim contar pra vocês como eu ganhei um iPhone 8 Plus porque, assim, foi uma história marcante na minha vida, muito incrível e, com certeza, eu não poderia deixar de compartilhar com vocês Então, bora começar! Mas, antes de começar, eu vou deixar todas as minhas redes sociais aqui embaixo pra você ir lá e me seguir porque essa história do celular, ó Quem é vier de casa lá já tá ligado há muito tempo Então, me segue lá E também dá uma curtidinha nesse vídeo porque aí o YouTube só tá entendendo que você gosta do meu conteúdo se você curtir, né? Então, curte aí pra ajudar as amigas, gente, não custa nada Agora sim, bora começar! Então, é o seguinte, né? Não é segredo pra ninguém que eu tinha esse celular aqui, o iPhone 6 E ele eu comprei logo que lançou Se eu não me engano, foi no início de 2005 que eu comprei E eu nunca tinha tido um iPhone na vida Então, eu fiquei Nossa, né? Muito legal e tal Mas eu nunca fui uma pessoa que tive, assim Preciso estar com o melhor celular? Preciso? Até porque eu nunca estive Essa foi a única vez mesmo quando lançou Eu já ia comprar Então, acabou que eu consegui comprar ele E aí eu venho aí caminhando 3 anos com ele Feliz da vida Só que eu não imaginava que o meu telefone seria a minha ferramenta de trabalho E aí sim eu comecei a desejar algo melhor Porque automaticamente o meu trabalho poderia melhorar com isso E aí eu comecei a falar Oh, meu Deus! Dá condição pra gente, pro meu marido, pra mim Pra gente conseguir trocar o telefone Porque ele só tem 16 GB E quem tem aí poucos GB Sabe que não dá pra nada Principalmente eu Que tenho que tirar muitas fotos Tenho que gravar vídeo Então, assim, eu estava sofrendo muito com isso E aí no final do ano passado 2017 Eu estava assim Olha, agora eu preciso cuidar desse celular Como se fosse a minha vida Porque eu estou prestes a vendê-lo E aí, no nome de Jesus Eu consegui comprar o celular melhor Pro meu trabalho Como eu mencionei E aí, gente O que que aconteceu? O celular caiu Quando eu estava pedindo Pra eu poder ter condições de comprar um outro celular E aí, ele não tá quebrado aqui Porque o Gabriel trocou a capinha Já é esse menino É tudo, gente Até trocar o celular E não conta Mas aqui Eu deixei a capinha pra mostrar pra vocês Então ele caiu E quebrou muito, muito mesmo E assim, me atrapalhava na edição E na hora eu fiquei muito Não, na hora não Como foi? Eu saí da igreja e tal Eu nunca ficava sem aquelas capinhas de carta Aquelas de borracha mesmo, sabe? Que protege bem Então quando caía Nem batia no chão mesmo Nesse dia eu fui pra igreja E não levei a minha bolsa Então eu falei Vou trocar de capinha Vou colocar uma bem simples Porque aí não vai ficar aquele trampolhão na minha mão Pois bem, eu fiz isso Fui feliz da vida E quando acabou o culto Eu estava lá fora conversando E coloquei ele assim Na minha bíblia E ele simplesmente escorregou E caiu no asfalto Na hora eu já sabia Que ele tinha quebrado Então eu não quis virar Eu só peguei ele Do jeito que eu peguei Eu virei de cabeça pra baixo Pra bíblia E falei Depois eu olho, né? Porque eu não quero ficar triste agora E aí, de defeito Ele estava quebrado E na hora, eu confesso Quando eu olhei Eu entrei no carro E olhei Eu fiquei triste, né? Deu umas lágrimasinhas Confesso Mas aí depois eu falei assim Ah, eu estava pedindo a Deus Que eu precisava ir de um telefone Ele sabe que eu precisava Então se ele quebrou Aí eu sempre falo, né? Aquele versículo Que é Todas as coisas contribuem para o bem Daqueles que amam a Deus Então eu amo a Deus Então relaxa E aí, gente Os primeiros dias Eu sim fiquei triste Falei Meu Deus E agora? O que será da minha vida? Mas aí depois eu comecei a olhar Com outros olhos Eu aprendi a passar pelo problema Sem enxergar o problema Pois é Eu achava que isso Jamais na vida era possível Porque na primeira semana Era um problema gigantesco para mim Eu precisava de editar fotos Eu precisava de fazer várias coisas E a tela toda rachada Estava me impossibilitando de fazer isso Mas com o tempo Eu nem lembrava Que a minha tela estava quebrada Então eu parei de questionar Não reclamei mais Falei Meu Deus Muito obrigada Porque eu continuo conseguindo usá-lo Mesmo quebrada Ele deu um rachado No dia que caiu Em cima da câmera frontal Inclusive lá no Instagram Fiquei um dia Sem usar a câmera frontal Porque estava toda embaçada E aí eu levei para trocar Só a capinha de cima E o rachado na câmera Era só na capinha Então eu falei Graças a Deus Está tudo perfeito Dá para usar E aí eu já nem lembrava mais do celular Então eu mudei a minha oração Comecei a falar assim Senhor, agora Dê condições No meu trabalho No trabalho do Gabriel Para a gente conseguir juntar dinheiro E comprar o celular Olha, eu inocente Mal sabia Que eu já estava planejando Então essa saga Com o celular quebrado E trabalhando com ele Eu gosto de deixar isso claro Porque não é Ah, o meu celular Eu vou te deixando Não é É o meu trabalho Então eu fiquei quase 4 meses Com ele quebrado E aí um dia Um belo dia Eu acordei Um dia Mentira Mas eu acordei E recebi uma mensagem No meu celular E eu estava pedindo a Deus Para me dar dinheiro Para comprar, né? E a mensagem era o seguinte Bom dia, Estela Tudo bem? Então Deus tocou no meu coração E eu vou depositar o dinheiro Para ajudar Na compra do seu celular Na hora que eu fiz, amor Eu chorei Eu fiquei tipo Sem acreditar E eu fiquei muito emocionada E eu falei Meu Deus No outro dia Passei a conta No outro dia Quando eu olho na conta O telefone Para comp... O telefone, ó Até fiquei Né? Desestruturada Para falar O valor do dinheiro Que dava para comprar Até um iPhone X Se eu quisesse, gente E aí na hora Eu falei Meu Jesus amado Ah Para completar A pessoa que me deu Esse celular Ela falou a seguinte frase Que eu achei muito interessante Olha Eu não quero que você Nem o Gabriel Fale para ninguém Quem deu esse celular Porque não foi eu que dei Foi Deus que te deu E eu falei Meu Deus E eu aqui Inocente Pedindo dinheiro Para comprar um celular E se o bem Desceu na terra E me deu o celular Então assim Eu não poderia deixar De compartilhar isso com vocês Porque Cara Eu acho que eu não preciso De falar mais nada E aí gente Depois Que aí eu já sabia Deus me deu o celular Glória a Deus Estou muito feliz E agora Para comprar o celular Porque o dinheiro Era para o valor Do melhor celular Nos Estados Unidos Mas não no Brasil Porque no Brasil No caso O valor é bem mais alto E aí Eu fui A gente começou a pesquisar A forma que ia trazer E eu Por alguns momentos Me peguei Questionando Se ia dar certo A pessoa trazer Se não seria taxado E aí eu falei E aí Peraí Foi Deus que te deu Você acha que ele vai deixar Alguém taxar o telefone Então assim Às vezes Deus faz um milagre Ele desce praticamente Na terra Para te agradar E ainda a gente tem A capacidade De duvidar Do poder de Deus Então eu também Não poderia deixar De falar isso Para a gente sempre Ficar atento Cara foi Deus que me deu Vai dar tudo certo Então foi da melhor Forma possível Ele veio dos Estados Unidos Que eu vou fazer Um vídeo agora Falando preço Tudo Mostrando o telefone Que está Aqui Ele é roda Gente Ele é roda Ele é muito lindo Então Para não ficar muito grande Mesmo esse Esse vídeo E assim De mim Do meu esposo Nesse momento Isso daqui Era impossível Sem chance Tanto que nem a tela Do meu celular Eu tinha trocado Já tinha 4 meses Praticamente Que eu estava Com o meu celular Quebrado Porque a gente Tem muitas prioridades Então isso daqui É Deus purinho No céu Na terra Deus na terra Não é no céu E eu espero Que essa experiência Minha Possa servir Para você Que está me assistindo Em alguma área Da sua vida Na verdade Eu sempre menciono Lá no Instagram Que eu sempre Tenho experiências Com Deus Mas que eu nunca Tinha vindo contar Então que essa Seja a primeira De muitas Que eu vou compartilhar Com vocês Para que possa Te ajudar Para que possa Te fazer Olhar de outra forma Passar pelo problema Sem ao menos Enxergar o problema Porque quando a gente Consegue fazer isso Confesso que não é sempre É maravilhoso É incrível Sério E a Deus purinho na terra Adoro falar isso Então é isso O vídeo de hoje Foi por aqui Eu espero muito Muito mesmo Que vocês tenham gostado E se alegrado Com a minha felicidade Porque eu estou Muito feliz Um beijo E até o próximo vídeo Tchau